Fala molecada, chegando com mais um experimento do Geração Gamer pra vocês e estamos aqui no PES 2021 pra ver se é possível ou não no modo Master League jogar o seu time lá da posição de primeiro ou segundo, como é o caso do PSG atualmente até a última posição no ranking de clubes da FIFA que tem dentro do jogo, do modo Master League será que é possível cara? Ao todo atualmente no momento que estamos jogando tem 583 posições aí tu imagina, sair lá de segundo até a lanterna seria algo muito bizarro e provavelmente a gente seria demitido durante esse trajeto porém vamos usar muitas artimanhas pra que não sejamos demitidos e eu quero ver se a gente conseguir chegar à última posição, o que será que vai acontecer será que tem uma cutscene inédita? Será que tem uma mensagem bugadaça ou uma mensagem bem louca aí aparecendo na sua tela quando tu atingir essa última posição? E realmente, será que é possível com o PSG cair de segundo até 583, mano? É o que a gente vai ver no experimento de hoje pra tal feito der certo já estamos com o eu louco Bielsa aí, mano, pra treinar o time do PSG e ele é louco, não é à toa, vai acabar com o time e bora pro experimento se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 e hashtag partiu! Já vamos responder à diretoria que o objetivo não é focar em vencer a Champions e muito menos vencer o campeonato deveríamos só focar no campeonato algo assim que deixa bem sem saber o que vai acontecer e não dá uma expectativa alta pro time, né? pra equipe aí da diretoria do PSG agora já no primeiro dia do calendário vamos arrumar alguns esquemas também e também estamos na final, mano da Supercopa PSG vs Lille a Supercopa da França elenco do PSG não precisa nem falar, né, mano? só tem craque nesse time e estão deixando o Mbappé ali no banco mas, cara, pode deixar a gente vai dispensar, vai vender ele, o Neymar, o Messi vamos começar, vai ser loucura já pegando os caras com o maior overall o Messi foi embora e a gente teve que pagar uma multa de 24 milhões de euros só pra dispensar ele o Neymar foi 19 e o Mbappé tá sendo exato 6 vamos ver se a gente vai ter grana pra pagar essas rescisões de todos esses grandes jogadores do time agora o Sérgio Ramos era o último com o overall acima de 90 o resto é tudo pra baixo mas vamos conseguir dispensar todo mundo e deixar um elenco bem fraco pra gente buscar aí no mercado quem sabe até o Ribadeus, hein, mano? o Ribamar no PSG nesse momento só sobraram 11 jogadores e a gente não consegue dispensar mais ninguém ainda temos 58 milhões de euros pra negociação e vamos buscar então o time alternativo aí pra tentar derrubar o PSG encontrei o Alex Muralha será o nosso goleirão ele tá no Coritiba e, mano, recebeu uma promoção, né? do Coritiba pro PSG o nosso centroavante será o Ribadeus Ribamar 73 de overall tá no América Mineiro a gente tá dando dinheiro mesmo o cara já topando e vamos dar 3 anos de contrato pra ele ficar bem tempo aqui aí tu pensa que acabou, mano a dupla de ataque é Ribamar e Lincoln, ex-Flamengo é, aquele mesmo que perdeu aquele gol no Mundial perdeu vários outros gols e a torcida do Flamengo ficou pistolaça com ele final então da Supercopa da Espanha aliás, da França bora ver o que vai dar a gente perdeu 3x1 pro Lille começamos bem, né? já derrubando o time e olha que loucura o Lincoln já chegou e tá conhecendo aí, mano o departamento todas as áreas do PSG e também o Elokobielsa vai começar agora o campeonato francês e o objetivo é tentar terminar ele sem somar um ponto sequer começando bem perdendo em casa pro fraquíssimo Lorient por 2x0 já tem pressão, hein? já tão metendo o Sarrapa aí no Elokobielsa abertura horrorosa é o que tá dizendo aí o diretor do time Muralha tá chegando só agora, mano fez gracinha não tava querendo assinar com o PSG trio ofensivo, hein? Muralha centroavante Lincoln na direita Ribamar na esquerda e prontinho, molecada jogamos toda a temporada o PSG perdeu o último jogo assim como todos os outros inacreditávelmente inacreditávelmente zero pontos lanterna rebaixado saldo de menos 88 só que o time, mano ainda fez 33 gols e vamos ver se o Ribamar o Muralha ou também até, mano o Lincoln marcaram alguma coisa o artilheiro foi do Nice mas olha que incrível, mano o Lincoln marcou 13 gols o Ribamar marcou 11 só falta o Muralha também pra completar mas ele não, mano o Muralha nem na linha nem no gol dá certo pra ele agora tem a atualização do ranking de clubes mais uma vez e veremos essa que é a mais certa a do final de temporada provavelmente a gente vai cair muito mas antes de tudo estamos muito ameaçados cara de ser demitidos será que a gente vai? já tem notícia escorregando no ranking de clubes bora ver a posição PSG era o segundo quando iniciamos agora não está nem na primeira parte da tabela nem na de baixo nem mais abaixo meu Deus onde está? vamos apertar aqui o X meu amigo já caímos 87 posições mano estamos em oitagésimo oitavo lugar e vamos ver se a gente consegue cair mais agora na segunda divisão loucobielsa tem ofertas de outros times é incrível mano mas sim a inteligência artificial aqui do PES é muito louca como vários times como esse mano a gente tem oferta pra renovar com o PSG é muito bizarro velho é muito bizarro isso agora então né cara vamos renovar apesar do rebaixamento estamos renovando com o PSG mais uma vez ligados aqui na oferta que eles vão mandar que tal se focarmos ficar em sexto lugar mano deveríamos focar em vencer o campeonato na metade a gente quer chegar só na metade da tabela por aí na segunda divisão francesa meu amigo loucobielsa também mano tem ofertas pra comandar seleções olha o tanto Marrocos Austrália Costa Rica Turquia e Venezuela não quero nenhuma tudo isso até aparecer essa mensagem mano você abandonou seu cargo de técnico ou seja eu não né mano a gente foi demitido vamos ver o que tá aqui na notícia Paris Saint Germain demite Marcelo Bielsa do cargo de técnico apesar da gente colocar as expectativas lá embaixo mas até que duramos hein mano não jogamos mais de 100 jogos não vencemos uma partida nem empatamos a gente não somou nada mas tá bom mano já que estamos demitidos vamos avançar aqui provavelmente a gente vai ter oferta vamos pra outro clube terminar essa temporada mais de olho lá no PSG se tiver oferta se tiver oferta aqui de um time na série B mano da França seria top o Paris FC tá lá então vamos aceitar essa oferta e acompanhar agora o PSG e cara só foi a gente sair no primeiro jogo o PSG já empatou mas vamos torcer pra eles não subirem e quem sabe ficarem na zona de rebaixamento pra terceira divisão chegamos a última rodada e o time do PSG venceu de ROM cara 4x2 porém não adiantou em nada eles além do nosso time fomos rebaixados aí pra série C e bora ver se eles conseguiram cair mais de ranking e agora acabou de ter atualização do ranking de clubes da FIFA e vamos ver o PSG será onde cara ele estava em octagésimo oitavo lugar depois que jogou a série B eles despencaram e muito cara nonagésimo oitavo quase centésimo por ali mas olha onde está o nosso time cara nossa mano 346 acho que é trezentésimo quadragésimo sexto lugar algo do tipo cara não conseguimos rebaixar e o PSG agora está já evoluindo o futebol provavelmente vai subir na próxima temporada porque a inteligência artificial da Konami coloca eles sempre como um time gigante apesar de ter um elenco medíocre atualmente tamo junto sempre deixa o like se curtiu e até a próxima má tchau tchau